Música Música Fala galera, beleza? Aqui é o HighlandF, sejam bem-vindos a mais um vídeo Gente, hoje estamos aqui No Wolf Online, a pedido Da inscrita Zeus Wolf Papper Ela Tem um canal de desenho, ela gosta de Lobos, de dragões Um monte de Animais, sabe? E aí ela É inscrita aqui no canal há um tempo E ela pediu que Que eu pudesse jogar Roblox com ela, mas a gente Tentou tudo, não conseguimos Mas ainda podemos tentar E aí, o que aconteceu? Ela pediu pra mim Pra mim poder trazer O Wolf Online E hoje eu trouxe aqui Ela queria até jogar comigo E aí eu já criei minha conta, já fiz tudo aqui E hoje a gente vai jogar o Wolf Online Eu sei que não é o foco do canal Mas como eu tenho muito carinho por ela, porque ela é uma inscrita Estou muito fiel, ela sempre está aqui Comentando E quer saber, a gente pode fazer live Agora que a gente pode fazer live aqui Então é isso Vamos lá Vamos aprender o que a gente tem que fazer, né? Deve ser mais ou menos como o Dinos Online Vamos nessa A gente está com o Lobo de Neve Vamos lá O Lobo da Neve Vamos estar a carregar aqui, galera Pelo visto, galera Não está travando muito Então eu acho que vai dar sim pra gravar Você escutou no som do jogo do Dinos Online Pronto Ó, aqui a gente corre Vamos lá Vamos lá Ó, eles estão fazendo chamado Vou acertar o chamado aqui Tá, calma Relaxa Esse é meu nick Se quiserem me adicionar Pra gente jogar Esse é meu nick Highland F Wolf Ah, não Que que é isso? Isso Não, mano Eu não estou entendendo Eu acho que eu acho Eu acho que eu acabei de entrar pra uma casa Pra uma caté, eu não sei Não estou entendendo, galera Vamos lá Espera aí Espera lá, galera Opa, estou costurificando o som do jogo Galera Tá travando muito aqui Galera Infelizmente, infelizmente A gravação foi parada Então, significa Que tem uns mapas desse jogo Que vai travar muito Ok, ok? Nossa, mano Estou gostando muito do meu lobo Olha Vamos se esqueirar Vamos correr Vamos correr Vamos correr, galera Uma alça Uma alça Provavelmente Uma criatura de gelo Do ártico Vamos caçar Oxe Olha o coelho Caraca Olha o coelho Olha o coelho Olha o coelho Olha o coelho Pega o coelho Pega o coelho Olha o tanto de coelho, galera Coelho do ártico Mano, mano, mano Esses coelhos são muito rápidos Jesus Cristo Mano, a internet deve estar ruim aqui Nossa, mano Acabei de fazer uma chamada aqui O coelho já foi longe Vamos atrás do veado Que é o que nos importa O veado deve ser Deve ser uma Uma boa fonte de comida do lobo Provavelmente Olha, tá ali Não, cara Não assusta ele, não Espera Espera Temos que bolar uma estratégia Vamos cercar Tá ali, tá ali, galera Vamos aqui por detrás aqui Vamos aqui por detrás Caraca, mano Que massa Tá, calma Não, tô fazendo chamada doida aí Tá, peraí Zeus Wolfpap Você vai jogar Comigo um dia, ok Esse aqui O urso online 2 Vamos lá, vamos lá Fugiu A presa tá fugindo Não Não podemos perder Opa Tem um lobo tomando dano aí, mano Coitado Ataca Nossa Nossa, mano Que épico Não Rápido Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Embosquem Seus caçadores inexperientes Fala o cara que acabou de entrar no jogo, mano O cara que acabou de começar a jogar Vamos, vamos, vamos Vai Vai, 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 vai Vai, 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 mano Tá machucado Com certeza Bora, Raylan Rápido Vamos matar esse cervo Vamos matar esse cervo E encerrar o vídeo aqui Nossa, mano Como é difícil a vida de um lobo, mano A gente pode fazer uma série Viver na vida de um lobo O que que vocês acham? O que que vocês acham? Será que nesse jogo fica de noite Fica de dia Interessante Ó, tá ali, tá ali Rápido Não Cadê, cadê? Ali Cervos são bons em pular Em escalar montanhas Quer dizer As cabras são, né? Ô, mano Esse cervo tá muito ruim, mano Tá muito chato Ai, lobo Para de tomar dano aí, mano Para de tomar dano, mano Para de gritar aí Eu não tomei um dano ainda, mano Não tomei um Uma pancada de um Vamos caçar Vamos caçar Vamos caçar O que é isso, mano? Dois lobos, mano Tão mandando dano agora Meu Deus do céu Cadê? Deve tá pra cá Ali, mano 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 Nem perder a metade do teu ouvido ainda Complicado, galera Caraca, mano Vocês viram isso, mano Vocês não viram isso Espera chegar Lobos do ártico Caraca, mano Olha o lag Olha o lag, galera Caraca, mano Olha o lobo aí, mano Olha o lobo voando, cara Foi uma coisa que o carinha tomou Só pode Mas Então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistir Tchau Até o próximo vídeo Fiquem com Deus Vamos farejar aqui Vai ser Fácil Ó Tão farejando aqui Ó Tem preso pra ali Mas, então, galera Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Obrigado por assistir E vamos trazer mais vídeos De Wolf Online De Lógico que não vai ser muito bom Porque vai ficar travando Mas a gente vai estar trazendo sim Porque é um jogo legal, mano Mas não é o foco do canal Tá? O foco do canal é de dinossauros Mas também gosto muito de animais Então, um dia Isso pode se tornar um foco Pequeno do canal também Animais, então Então é isso, galera Valeu, falou E até mais Tchau Falou Tchau 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 Tchau, tchau